E mais um Diário de Obra começando aqui pra vocês. Sejam bem-vindos ao apartamento 1904 e a mais um Diário de Obra aqui no canal da Bozimento. Esse é um apartamento de 160 metros quadrados, de 4 quartos, mais área de empregada, muito grande, que a gente vai mostrar pra vocês todas as modificações que nós vamos fazer aqui. Ele hoje tem essa cara bem colorida, né? De acordo com o antigo dono aqui, tava bem com a personalidade deles, mas nós vamos fazer uma transformação geral e eu quero mostrar pra vocês um pouco do que a gente vai fazer aqui nessa obra, que nós também vamos aproveitar muita coisa, mas vai ficar tudo com a cara do nosso cliente. Então, vamos lá que eu quero mostrar pra vocês. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bozimento. Aqui é onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E esse é o episódio 1 do Diário de Obra do apartamento 1904. Nesse primeiro episódio, a gente vai acompanhar as duas primeiras semanas de trabalho nesse apartamento, né? Porque nessa primeira semana nós vamos fazer só a parte de mobilização, desmontagem aqui de imobiliário existente, deixar o apartamento pronto, pra na semana que vem a gente entrar com a equipe civil e começar de fato com a demolição. Então vamos lá que eu quero mostrar pra vocês todos os detalhes de como esse apartamento está hoje. Sejam bem-vindos ao apartamento 1904. A gente já vai entrando aqui e eu quero mostrar os detalhes pra vocês, né? A gente entra de cara aqui nesse hall, a gente tem uma área que é considerada sala de jantar aqui e aqui é a nossa sala de estar. É uma sala bem grande, né? Conjugada. Aqui logo na entrada a gente também tem um lavabo, um banheirinho bem pequeno de acesso aqui às visitas. E a gente também tem essa varanda que é muito grande, né? Vai ser realmente uma área gourmet aqui. Hoje nós temos a cozinha fechada aqui, né? Tem essa parede que nós vamos abri-la e a gente vai transformar esse ambiente em uma área integrada. Então essa parede aqui sai, vou mostrar a cozinha pra vocês depois. Mas aqui a gente tem esse detalhe, ó, foi feito esse rebaixo de gesso. E existe um gesso que é dessa mesma altura por cima dele, né? Foi feito esse rebaixo aqui, mas mantiveram o gesso que a gente tem acima. Então nós vamos somente demolir esse rebaixo pra ter esse gesso todo no mesmo alinhamento e garantir que o pé direito desse apartamento fique numa altura boa. Todo ele, a gente tem essa característica interessante também, que ele já é todo um forro de gesso e também as paredes são de drywall. Então se a gente chega nelas aqui, ó, a gente vem batendo, você vê que elas são de gesso acartonado e isso vai agilizar muito os nossos serviços aqui. E aqui na cozinha, ó, a gente ainda tem até todos os armários existentes, né? Temos todos esses armários aqui. Essa é a porta de serviço que a gente chama, que é a segunda porta do acesso lá do hall. Nós temos aqui todos esses armários. Aqui a gente também vai ter bastante modificação. retirar essas bancadas existentes daqui. Essa porta vai mudar de lugar, nós vamos trazê-la mais pra esse cantinho. A área de serviço com a dispensa aqui, ela não existe. Hoje foi feita a remoção das paredes, então aqui existia um banheiro e aqui existia um quartinho de serviço. Nós vamos retornar com essas áreas, com essas áreas aqui vão ser criadas novamente. E a nossa área de serviço, que hoje é só esse tanque mesmo, e o espaço pra máquina de lavar aqui, a gente vai transformar isso numa bancada, fazer um armário bem grande, pra essa área ficar realmente bem integrada e com bastante espaço pra guardar aqui tudo o que a gente precisa. Essa instalação também é interessante, que nós temos todos esses chafes de acesso, né? E todos os banheiros, eles possuem água quente encanada. Então aqui nesse apartamento, a gente tem boiler para o prédio todo, né? Então com isso a gente não precisa ter chuveiro elétrico na maioria dos banheiros. O único chuveiro que será elétrico vai ser o chuveiro lá da área de serviço mesmo. Então a gente vai entrando aqui, ó. Hoje existe esse portal, que ele dá acesso aqui pra área íntima do apartamento. Esse portal irá sair e a gente vai fazer um painel aqui escondendo essa porta, né? Então quando você estiver aqui nessa área social, você pode fechar essa porta e ela vai ficar escondida em um painel de madeira e não vai ter acesso a essa área social. Esse quarto aqui, ele vai ser unido com o quarto de lá. Então essa parede de drywall aqui, ela sai e a gente vai ter uma unificação de todos esses espaços. Esse recuo aqui também, aqui no fundo existe um guarda-roupas, né? E a gente vai trazer essa parede pra cá pra justamente eliminar esse recorte que a gente tem aqui. Então esse corredor vai virar uma linha reta. Esse portal aqui também irá sair, não tem o porquê ele ficar aqui, né? A gente vai ter só uma passagem, então ele também vai sair. E aqui nós temos a porta do outro quarto, né? Essa porta também irá sair. O acesso que a gente vai ter lá pro quarto vai ser só por aquela. Essa porta aqui sai, então. E aqui, ó, nós tínhamos vários armários existentes, né? Aqui tinha um guarda-roupa, aqui tinha um baú. Então as peças aqui estão desmontadas. Vamos recolher todos os materiais pra deixar o apartamento livre pra fazer a demolição. Temos essa porta aqui existente. Essa porta aqui hoje dá acesso a essa semi-suite, né? Aqui é um banheiro conjugado que atende os dois lados. Eu vou dar a volta aqui por conta dos mobiliários pra mostrar pra vocês esse banheiro também. Mas como eu falei, essa parede aqui vai sair, né? E a gente vai ter a integração desses dois quartos, que vai ser o quarto dos dois filhos que eles têm hoje. Aqui a gente continua com o hall de acesso aos quartos. Temos aqui esse roupeiro, né? Aqui nessa região, que ele também vai ser substituído. Vamos desmontá-lo pra tirar. Aqui nesse quarto hoje, que é a segunda semi-suite, que a gente chama, ele vai ser transformado em um escritório. Então, esse cômodo aqui não vai ter acesso ao banheiro. Essa porta aqui vai ser fechada. E esse banheiro hoje, que tem a bancada aqui, temos aqui o vaso e o chuveiro, nós vamos fechar essa porta, ela vai ser eliminada e essa bancada vai passar pra essa região. Então, essa porta aqui, a gente vai conseguir ter um acesso melhor pra todo esse banheiro. O banheiro também vai ser tudo reformado. Como as paredes aqui são de drywall, é muito complicado a gente tirar esse revestimento existente pra colocar o novo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um revestimento só de revestimento. Vamos colocar o revestimento novo por cima desse pra gente aproveitar essas paredes de drywall. Aqui, como eu falei pra vocês, temos o sistema de aquecimento solar. Então, vocês estão vendo aqui que são dois registros. E tem essa caixa plástica aqui que dá acesso aos registros gerais. Só que o que a gente vai fazer? Vamos tirar toda essa peça plástica, vamos preencher isso aqui com drywall e vamos trazer esses registros gerais aqui pra frente. Hoje eles ficam escondidos e eles são esses registros bem feios, tá vendo? Esses registros brutos que a gente chama. Quando a gente fizer a eliminação dessa placa, a gente vai colocar um registro com acabamento, igual esse daqui, e ele vai ficar a parede pra gente conseguir fazer a manutenção, né? Fechar o registro de água aqui com facilidade. E aí vamos revestir todo o banheiro, vamos refazer também todo o piso. O piso a gente sempre refaz a reabilização, né? Então vai ter toda essa parte aí já sendo refeita. Aqui nesse escritório, ele vai ser um quarto que ele vai reduzir de tamanho. Então nós temos essa parede aqui, que divide esse quarto com o banheiro da suíte principal, né? Ela vai ser removida e a gente vai reduzir esse espaço, porque aqui vai ser um escritório. Nós teremos aqui uma bancada em U e a gente vai aumentar o banheiro ali da suíte principal. Deixa eu mostrar pra vocês ele aqui logo então. Esse banheiro que a gente vai crescer, ou por que a gente vai crescer ele? Porque nós vamos colocar dois chuveiros. Hoje nós temos somente uma ducha ali, né? Com esse mesmo esquema, a tampa plástica ali dos registros. Nós vamos passar as tubulações pra essa parede, crescer esse banheiro. E assim a gente vai ter uma segunda ducha ali do outro lado, né? Que é o que os clientes pediram. Ter as duas duchas aqui no banheiro. Também vai ser tudo reformado. Colocar o revestimento novo por cima desse, trocar o piso e também toda a parte de bancadas. As bancadas aqui vão ser de porcelanato. Vai ser um porcelanato bem bonito, que é o Bianco Covelano, da Porto Bela. E aqui nós temos a suíte principal, né? Essa bagunça aqui que a gente tá desmontando os armários. Aqui nós tínhamos dois armários, que eram esses dois aqui, né? Com prateleiras. Aqui tinha uma sapateira. Aqui temos esse outro guarda-roupa. Então toda essa área aqui a gente vai refazer tudo isso, né? Estamos desmontando pra gente conseguir fazer as modificações necessárias. E aí já vamos deixar tudo isso aqui prontinho pra começar essa fase de demolição. Tudo aqui tinha armário. Esses armários eram dois armários altos aqui. Então muita coisa que a gente tá precisando desmontar pra conseguir liberar pra essa primeira fase de demolição. Por isso que estamos fazendo isso. Aqui com o aumento desse banheiro, essa porta também vai ser deslocada, né? Esse banheiro vai ser jogado pra lá. Então essa porta também virar um pouco pra cá pra gente conseguir ter esse hall do quarto aumentado também. E temos aqui o nosso terceiro ou quarto quarto, né? Porque ali a gente vai pegar dois quartos e transformar em um só. Então esse daqui também vai ser o quarto de hóspedes. A gente também tem bastante marcenaria aqui. Vamos desmontar isso tudo. Esse é o guarda-roupa embutido que fica de costas com o hall de acesso, né? Aquele que a gente vai chegar ele um pouco pra trás. Então nós vamos fazer esse detalhe aqui, jogar esse guarda-roupa lá pro fundo. E a gente vai ter esse quarto aqui sendo o quarto de hóspedes, né? Ele também tem o seu banheiro aqui que a gente vai desmontar a pia, vai fazer a reforma dele completa, também tirar aquela tampa plástica. Então todo apartamento vai ficar num padrão só, né? Os banheiros inclusive vão ser bem simples, não vai ter parede 3D, nenhum detalhe assim. Ele vai ser sempre o mesmo revestimento, inclusive é o mesmo do piso. E vai ficar com uma cara bem clean, bem a cara dos nossos clientes. E eles adoraram o projeto, vocês vão ver como é que vai ser o andamento dessa obra aqui. E aqui na nossa varanda, ó, a gente tem essa porta de vidro que a gente vai manter. É nessa porta que vai dividir aqui a área gourmet da sala. Essa área aqui a gente também só vai fazer a substituição do piso. Vamos fazer alguns pontos elétricos a mais. As paredes aqui hoje são textura, né? A gente vai procurar manter essa pintura, porque como é uma área que recebe água, então ela precisa ter uma pintura mais impermeável, né? Então vamos manter esse padrão aqui. Mas vamos trocar essa bancada, vamos colocar uma bancada da cor preta, que foi a que os clientes escolheram. Esses pontos também, ó, hoje o ponto de gás da churrasqueira ele fica em cima, a gente vai passar esse ponto pra baixo pra ele não ficar tão aparente. Então vamos ter todas essas modificações aqui nessa área gourmet também. Ele também tem esse sistema de pele de vidro. A gente vai fazer uma manutenção em todas essas esquadrias pra elas funcionarem corretamente. E assim a gente vai seguindo com a reforma completa desse apartamento. E é isso, galera. Vamos continuar aqui com a desmontagem desses móveis, deixar esse apartamento livre. Depois que ele estiver sem bagunça nenhuma, né? Todo aberto. Vou mostrar pra vocês aqui como é que vão ficar os ambientes. E aí a gente entra na fase de demolição. Então vamos acompanhar ali que tem muito serviço pra gente fazer. E estamos de volta aqui na nossa obra. Na semana passada a gente fez toda a demolição dos banheiros, removemos as paredes de drywall. Eu não estava aqui, infelizmente, pra filmar, mas vou deixar aqui agora umas cenas pra vocês verem, né? De como que estava sendo essa execução. E vou mostrar pra vocês agora tudo isso que a gente já fez, né? Como o apartamento está, que a gente já está executando as novas paredes de drywall. Então vamos lá que eu quero mostrar pra vocês agora todos esses detalhes. Aqui na nossa sala, né? Que a gente não teve muitas modificações. A única coisa que a gente fez aqui nessa região foi tirar o piso da varanda, né? Essa área gourmet aqui a gente removeu todo o piso. Tiramos também a argamassa, então deixamos aqui o contrapiso todo feito. E agora a gente já está deixando no ponto aqui pra fazer o piso novo, né? Aqui o porcelanato vai ser assentado por cima desse contrapiso. Removemos também a bancada de granito que nós tínhamos ali. Então essa área já está toda pronta pra gente entrar com algumas instalações. Nessa parede aqui vamos ter algumas instalações, né? De elétrica, pra colocar uma televisão. Aqui nós vamos modificar o ponto de gás. Quebramos aqui um pouco a parede, ó. Pra gente descobrir como é que estava a nossa tubulação. Pra gente refazer toda essa instalação aqui. Vamos também mudar um pouquinho os pontos de hidráulica. Colocar mais pontos de elétrica. Adequar aqui pra nova bancada, né? Inclusive aqui também vamos fazer uma nova bancada de granito. Então a gente vai fazer uma base também de drywall pra ela. Vamos fazer uma paredinha falsa aqui e tudo. Já pra gente deixar pronto pra receber os próximos passos, né? Chegamos aqui com todo o material de drywall, ó. Todo o material de drywall está aqui. As placas, os montantes, as ferragens. Landpad pra gente colocar nas paredes também. Aqui a gente tem essa parede da cozinha que foi removida, né? Essa parede ela ficava um pouquinho mais pra cá. A gente removeu ela pra fazer o alinhamento com o restante da parede. Aqui nesse pedaço do forro a gente removeu quando as paredes saíram, né? Eles saíam todos juntos. E a gente também descobriu bastante coisa das instalações, ó. O quadro de energia, ele está aqui pendurado. Então a gente já vai começar a mexer com ele também, ó. Temos aqui a nossa mangueira de entrada de energia. Conseguimos identificar bastante coisa. Removemos também a bancada da cozinha existente, né? Ó, já tiramos tudo das bases. Esse piso a gente vai manter ele pra gente conseguir fazer um piso sobre piso. Não vai ser necessário fazer a remoção. E a mesma coisa desse revestimento, né? A gente vai assentar o nosso revestimento por cima desse. Porque como aqui é uma parede de drywall, se a gente fosse remover tudo ele, inclusive eu removi um pouco aqui, ó. A gente perderia essa placa, né? Quando a gente remove esse revestimento, essa placa de drywall acaba sendo estragada. Então a gente precisaria trocar toda essa placa se a gente fosse remover o revestimento. Por isso, a gente vai fazer o assentamento por cima dele mesmo, pra economizar um pouco em tempo e também em custo aqui, né? Aqui o pedaço da parede também que dá pra lavanderia que a gente removeu, porque a porta hoje era aqui e ela vai vir pra esse canto. Então já deixamos aqui isso tudo demolido também. E aqui nessa região, a única coisa que a gente tinha que fazer era remover o contrapiso do banheiro que vai ser refeito, né? A gente tem aqui todos os pontos que já existiam. Deixamos ele jogar aqui na altura pra gente conseguir fazer a impermeabilização nova. E aqui também vamos fechar todas essas paredes, que é o que a gente precisa pra refazer toda essa região aqui do quarto de serviço. Aqui também a gente fez várias descobertas, ó. Descobrimos que nós temos já algumas tubulações de ar-condicionado passando. Então em vez da gente fazer todas as tubulações novas, três delas a gente já tem aqui no lugar. Essa daqui ela vai lá pro ponto da sala que a gente precisa. E temos mais essas duas que vão pros dois quartos. Uma vem pra esse quarto daqui, que é o quarto dos meninos, e a outra que vai lá pra suíte principal. E olha só, a gente tá vendo aqui um grande vão, né? Quando a gente faz com parede de drywall, a gente consegue ter essa liberdade de movimentar tudo aqui. Então aqui, ó, o que a gente já fez? Além da gente demolir essa parede da cozinha, né? Porque a cozinha vai crescer um pouco pra cá. Tiramos também essa parede que dividia o corredor com o quarto, porque ela estava desalinhada. Aqui a gente tinha um portal, né? Que dividia esses dois ambientes, que a gente não vai utilizar mais. E por isso, essas paredes, elas ficavam um pouco desalinhadas. Então a gente desmontou essa daqui, pra gente fazê-la 100% alinhadas e não ter nenhum problema de esquadro aqui dentro desses ambientes. Tiramos também essa parede que divide esses dois quartos, né? Aqui nós tínhamos dois ambientes, já ficou um ambiente só. Então a gente vai fazer o fechamento dessa parede, deixar o espaço da porta aqui, e fazer o fechamento deste lado. E aí esse quarto aqui já vai estar prontinho. Como o acesso pra ele vai ser por aqui, esse vão de porta também vai ser fechado. Também vamos montar aqui a estrutura pra fechar esse local. E ele já vai ficar todo fechadinho. Aqui no quarto de hóspedes, nós tínhamos essa parede que dividia esses dois ambientes. Só que a gente tinha esse dente que ficava no corredor. E pra gente ganhar espaço lá, a gente vai trazer essa parede pra cá, pra ela ficar 100% alinhada. Então já demolimos também toda essa parede daqui. Aqui nos banheiros, a gente também já fez a remoção do contrapiso, ó. O contrapiso já está tudo fora, deixamos tudo bem prontinho aqui, pra gente já conseguir fazer empenhabilização, também modificar as instalações hidráulicas, né? Pode ver que nesse banheiro, essa pia ficava aqui, e nós vamos levar ela pra essa parede. Então a gente já vai fazer essa transposição também. Os pontos de ralos vão se manter no mesmo lugar, não vamos mudar. Aqui a gente também mexeu na porta, né? Como é que existia essa pia, a porta ela ficava um pouco deslocada. Como agora a gente não vai ter mais essa pia aqui, a gente vai trazer essa porta mais pra esse canto, pra gente ter mais espaço também dentro desse banheiro. Aqui a gente tirou também aquelas chafes de plástico, né? A gente consegue observar aqui melhor agora as instalações. Então nós temos aqui os dois registros, temos ali o ponto do chuveiro, os registros que ficavam internamente, né? Estão aqui. A gente vai trazer eles agora pra frente, pra eles ficarem aparentes, né? Vamos colocar aquele registro com acabamento, porque não vai ter mais aquele chafes de plástico aqui. Então isso aqui tudo já vai adiantar bastante pra gente conseguir entender como que funcionam essas instalações. Chegando aqui nos outros quartos, a gente também já fechou aqui praticamente a parede do banheiro, né? Aqui a gente fez a demolição da parede e dividia o banheiro com esse escritório. Com esse nível aqui a gente consegue ver perfeitamente, né? A parede ela ficava nesse alinhamento. Nós temos ali o montante da parede, ó. Ela ficava bem aqui. Como esse banheiro agora vai ter duas duchas, a gente cresceu ele e já está montando a parede aqui no lugar novo. Então ele vai crescer aqui esse espaço, ele vai ser 50 centímetros. E aqui já estamos fechando essa lateral aqui desse banheiro, né? O que a gente faz? Como as paredes são de drywall, a gente deixa um lado delas fechado já com placas, né? A placa fica fechada desse lado. E esse lado aberto a gente consegue passar as instalações. Então desse lado a gente passa todas as mangueiras, os canos, elétrica, tudo pra facilitar a passagem disso. E aí depois que as instalações estão prontas, a gente pode vir e fechar essa lateral aqui da parede. Ela vai ficar toda fechadinha, já pronta pra receber o acabamento também. Aqui a mesma coisa, a gente tem os pontos ali de hidráulica, que a gente só vai levar pra parede. Aqui a gente não vai precisar mexer. Ponto de vaso também a gente não vai modificar. E a mesma coisa dos nichos, né? A gente tem eles aqui. Vamos também fazer fechamento de drywall, pra não precisar mais daquela placa, né? De plástico que existia aqui. Então esse banheiro também já está praticamente demolido. Aqui a gente vai fechar esse pedaço da porta, porque a porta também vai ser transferida, né? Essa linha que vocês estão vendo vai ser a linha que a gente vai ter agora da nova porta. Então a gente está fechando esse pedaço, trazendo essa porta pra cá. E também a da suíte, ó. Esse pedaço aqui que a gente era a porta antiga que dava acesso, ela também vai chegar pra trás, pra gente conseguir fazer esse acesso aqui da porta nova para o banheiro. Aqui na suíte principal, nós estamos fechando as paredes onde vai ser o closet. Então a gente está colocando aqui duas paredes de 60 centímetros, que vamos ter os dois guarda-roupas. E vai ter uma porta de correr no meio pra ter acesso a esse espaço. Então já estamos fazendo a estrutura dela aqui também. Depois é só a gente fechar com as placas. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês o que a gente tem os cobrinhos, né? Das instalações existentes. Então temos aqui todos os cobrinhos, vai ligar o ar funcionado, o ar funcionário desse quarto vai ficar exatamente nessa posição. Então já está tudo prontinho aqui, a gente só vai ver como é que estão as instalações. A gente está nos deliscando se as tubulações estão boas, né? Vamos fazer testes nelas, se elas não estão furadas ou estragadas, pra gente conseguir deixar essa instalação corretinha também. E é isso aí, galera. Durante essa semana agora vamos fazer só essa parte de drywall, né? Porque como eu falei pra vocês, a gente teve que fazer aqui os projetos complementares como exigência do condomínio. Então a gente está aguardando esses projetos ficarem prontos. Eles liberaram pra gente fazer essa primeira parte de demolições e construções, enquanto os projetos ficam prontos. Aí a gente vai ter a liberação pra dar continuidade no outro serviço. E vamos começar a mexer aqui com essa parte de elétrica, de hidráulica, pra gente romper com toda essa obra, pra não ficar nada pra trás. E estamos mais um dia aqui no nosso apartamento. A gente está dando continuidade na moldagem das paredes de drywall, né? Pra vocês entenderem como é um sistema muito rápido, né? A gente consegue fazer muita parede, a produtividade desse sistema é muito boa. Então por isso a gente consegue otimizar muito o nosso tempo. A gente já está com praticamente todas as paredes montadas. Como eu falei anteriormente, a gente vai deixar só um lado delas revestido, né? Com a placa de drywall, pra gente conseguir fazer as instalações. E aí sim, depois que tudo estiver pronto, a gente vem, fecha o outro lado e também termina de fazer o fechamento do forro, né? Que a gente já viu bastante janela. Então precisa fazer essa parte também. Então deixa eu mostrar pra vocês agora como é que funciona todo esse sistema das paredes de drywall, como é que é feita essa montagem, né? Então vamos lá. Aqui a gente já fez todas as modificações que eram necessárias, ó. A gente tinha a nossa porta de entrada do quarto aqui, nessa linha. Como a gente trouxe a porta do banheiro pra cá, a gente já fez um novo quadro aqui, ó. Já colocamos ela. Então essa vai ser a entrada nova da suíte. Assim que você entrar, a gente já tem a entrada nova do banheiro aqui também. O banheiro já finalizamos as placas. Tem vários detalhes interessantes, né? Que a gente tem que seguir quando faz essas montagens das paredes. Por exemplo, ó. A emenda das placas a gente tem que fazer elas desencontradas. Tudo isso a gente tem que garantir pra que não tenha nenhum problema no futuro, né? A gente tem que estar sempre conferindo todas essas instalações pra não ter problemas depois. Até o espaçamento dos parafusos, tudo isso tem que ser controlado. Isso garante que não tenha problemas lá na frente, né? Aqui a gente só vai fazer uma modificação que a gente vai trazer essa porta um pouquinho mais pra dentro, né? Porque aqui nesse espaço estava previsto colocar o interruptor. Antes o interruptor ficava bem longe da entrada, né? E com essa modificação a gente consegue trazer essa porta um pouco mais pra frente. E nesse espaço aqui, assim que você entrar no quarto, né? Você abre a porta pra esse sentido. Você tem o interruptor pra acender toda essa iluminação bem mais fácil aqui, né? Bem na entrada. Não precisa acessar todo esse ambiente no escuro. Então estamos terminando isso. Vamos deixar essas laterais abertas justamente pra fazer essas modificações de passar esse interruptor pra cá. Tudo isso vamos deixar assim. Aqui quando a gente terminar de fazer as instalações hidráulicas a gente vai puxar a nova brumada de hidráulica de água pra gente atender o novo chuveiro que vai ficar desse lado. Então a gente já deixou esse pedaço do forro aberto. Vamos utilizar ele pra passar essa tubulação e ela vai descer aqui desse lado pra gente conseguir instalar tudo isso de forma correta, né? Uma coisa interessante também que a gente faz sempre quando a gente tem essas estruturas de drywall tem vários detalhes que a gente precisa se atentar, né? Por exemplo, aqui nas portas a gente tem esse ferro geralmente a gente usa um só, né? Vocês podem ver que a gente tem só uma parte dessa só que onde é porta a gente precisa trabalhar com ele duplo então a gente coloca um dentro do outro pra ficar uma estrutura mais reforçada porque aqui é uma área bem sensível a gente coloca essas portas com espuma expansiva ela fica fixada só que essa movimentação de abre e fecha acaba forçando muito essa estrutura. Então se a gente não faz esse reforço aqui com o tempo essa porta pode começar a balançar muito e isso aqui começa a causar trincas na pintura, né? Então tudo isso são detalhes que a gente tem que ficar atento vamos conferindo e fazendo durante toda essa execução. As portas existentes já são, né? Duplas, então a gente consegue ver aqui que já tem essa estrutura dupla aqui na parede do quarto de hóspedes, ó. A gente já fez o fechamento dela mais pra lá. Então essa aqui era a linha da parede antiga colocamos ela lá pra trás e agora temos esse espaço aqui maior nesse quarto que a gente vai ganhar. E lá do outro lado do corredor ele ficou também perfeitamente alinhado. Aqui a gente fechou já também o vão da porta existente do quarto dos meninos, né? Ou essa aqui antes a gente tinha uma porta não vai ter mais. O único acesso agora pra esse quarto vai ser por aqui. Então a gente já fez também todo esse quadro deixamos essa parede aqui aberta pra passar as instalações e aqui vai ser o acesso agora pra todo esse ambiente. Ficou um quarto muito agradável, ó. A gente tem aqui todo esse espaço esse aqui é o espaço onde vai ter o guarda-roupas e também fizemos a modificação aqui do vão da porta, né? Aí a porta antes ficava daqui agora ela vai começar daqui porque aqui não vai ter mais a sua bancada então a entrada vai ficar bem mais no canto aqui do quarto. Isso vai facilitar bastante também na hora do acesso, né? Que você tem mais espaço também pra ganhar dentro do banheiro. Então tá feito aqui esse fechamento os montantes aqui pra colocar a nossa porta também já estão colocados e essa parede aqui também já está fechada pelo lado de dentro, né? Fechamos o outro lado ali aberta pra gente conseguir fazer as nossas instalações. Aqui deixamos também o painel onde vai ficar a porta que é um painel, né? Esse painel aqui vai ser com essa porta embutida pra gente não ter a visão de que é uma porta pra dar acesso a essa área íntima e assim a gente consegue fazer a continuidade do projeto, né? Aqui a parede aberta nessa parede vai todo vir um painel de madeira e essa porta vai ficar embutida nesse painel. Então a gente vai fazer todo esse trabalho aqui. Estamos tirando agora esse montante que é existente, né? Estamos tirando ele porque essa parede vai ficar totalmente alinhada. A gente fechou agora essa parede do quarto de hóspedes e agora a gente vai tirar esse pedacinho pra ter esse cantinho todo igualado dessa forma. Aqui no moeiro de serviço no quarto de serviço já estamos também estruturando as novas paredes. Então aqui vocês conseguem ver bem claramente, né? como é que é feita a estrutura colocamos aqui as guias no chão que a gente chama temos aqui os nossos montantes que são essas partes que ficam em pé e agora é só a gente colocar as placas de drywall aqui na frente. O montante está fixado aqui em cima fixado no chão e esses montantes aqui que vão estruturar as placas, beleza? Aqui também já vamos fechar toda essa parte e esse aqui vai ser o quarto de serviço, né? A gente cresceu um pouco ele então vocês podem ver que a linha antiga dele é nessa parte branca onde não tinha revestimento e a gente está jogando ele um pouco mais para fora para a gente conseguir ter mais espaço aqui dentro desse ambiente. Então já estamos montando toda essa estrutura depois que ela estiver pronta é só a gente vir e revestir com as placas de gesso. Aqui agora dessa forma a gente também consegue observar como é feita o reforço para a porta camarão, né? Aqui nessa parede da cozinha onde ela existente nós vamos colocar uma porta só que ela vai ser recolhível então vão ser folhas de MDF que a gente vai conseguir recolher para os dois lados e deixar esse ambiente aberto. E aqui a gente já conseguiu observar que temos a laje aqui, né? de muito fácil acesso e a gente vai colocar um reforço com um metalom aqui dentro do forro para conseguir sustentar o peso dessa porta. Então a gente faz esse reforço e quando a marcenaria vier ele já vai estar posicionado dentro do forro é só ele vir e parafusar o trilho para montar toda a estrutura dessa porta. Então já vamos preparar também para fazer esse reforço e também junto com essa parte das instalações, né? Vocês estão vendo que está tudo bem pendurado aqui a gente teve que colocar aqui para não atrapalhar mas as instalações estão todas passando por aqui já identificamos a entrada de energia a entrada aqui do cabo de dados onde chega a antena, a internet tudo por aqui. Depois que a gente fez o reforço do teto hoje já é outro dia a gente fez o que? Colocamos aqui a nossa parede da cozinha essa parede aqui que vai fazer essa divisão do hall de entrada a porta de entrada do apartamento é essa vamos ter essa parede que ela vai ser a parede que vamos localizar os quadros aqui nós vamos ter o quadro elétrico e embaixo teremos o quadro VDI que é o quadro onde vai ficar toda a parte de instalação de dados, né? O modem da internet vai ficar aqui dentro toda essa passagem de antena também vai chegar por aqui então esse vai ser o nosso ponto de partida para ramificar tudo para o restante do apartamento por isso que a gente precisava dessa parede aqui no lugar fizemos ali fora a parede também da área gourmet da área da churrasqueira então essa parede aqui vai servir de apoio para a bancada temos a base de avenaria onde vai ter um armário então deixamos isso aqui pronto também e aí finalizamos os serviços dessa semana na semana que vem a gente já vai entrar com a parte de elétrica vamos começar a mexer com tudo isso tivemos já a liberação do condomínio, né? mexer com parte elétrica com ar-condicionado com gás todas as instalações que a gente precisa fazer embutidas nas paredes e depois que isso tudo estiver pronto a gente vai fechar todas essas laterais fechar esses fundos de parede quando isso estiver fechado já vamos partir para a fase de acabamento e é isso galera essas foram as duas primeiras semanas de obra a gente acabou juntando todos esses serviços porque acabou que foram coisas que a gente teve que fazer devagar, né? por conta dessa liberação do condomínio que a gente não pôde entrar com a parte de instalações logo de cara então a gente fez toda a parte de demolição começamos essas construções e agora com tudo isso pronto na semana que vem a gente vai começar de vez aí com essa parte da infraestrutura, né? passar todos os cabeamentos de elétrica passar as instalações hidráulicas tudo que a gente precisa fazer para depois fechar as paredes e começar a entrar com acabamento então vamos lá que na semana que vem a gente começa toda essa parte se você gostou desse vídeo já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para continuar assistindo o restante desse diário de obra que esse apartamento vai ficar sensacional então muito obrigado por vocês assistirem até aqui eu espero vocês no próximo vídeo um abraço e até a próxima e até a próxima